olá pessoal tudo bem com vocês gente hoje a gente está aqui ó amanhecemos muito nervoso aqui no sítio muito brabo e a gente ó o que a gente fez lá eu não vou mostrar muito de perto gente olha lá atrás do Jean lá vou mostrar muito de perto mas ali já dá para saber o que a gente aprontou hoje no sítio gente olha só aqui estamos a minha mãe está ali assando uma paquera um fígado fígado está esquentando água aqui vamos abater mais um porquinho gente e eu estou fazendo aqui um vídeo rápido para informar vocês e postar esse vídeo ainda hoje no canal hoje é que dia que é hoje quarta-feira terça-feira hoje é terça-feira dia 11 gente 8 horas da manhã a gente já bateu a porca olha só gente eu vou ter que mostrar um pouco de para vocês verem pessoal como que ela está gorda gente hoje é quarta terça eu vou mostrar para vocês como que ela está gorda a gente parecia que ela estava magra e eu vou postar os vídeos aí é da gente do abate dela no caso não do abate né mas da gente preparativo do nossa nossa dia a dia que nossa correria pela manhã cedo pela manhã né e a gente vai postar depois mas hoje eu vou fazer esse vídeo rápido aqui para não ficar sem vídeos aqui no nosso canal porque gente hoje ainda eu tenho que descer lá na vila levar a carne da porca lá no freezer e e o porquinho também a gente vai bater hoje ainda daqui a pouquinho a gente só vai comer aqui um um fígado assado agora que ó que maravilha cadê o limão cadê o limão gente faltou só o limão tá lá vou mostrar aqui para vocês verem ó o para vocês verem aqui o toicinho opa tá meio meio que ó esse que é o swan dela gente ó só esquerda parte do rabo tá meio ruim de filmar aqui gente tá meio ruim o negócio tá meio meio tenso aqui acho que é o toicinha da parte do rabo dela aqui ó só para vocês terem uma ideia vou mostrar aqui de pertinho um pouquinho ver se o youtube não não prejudicar nosso vídeo aí né e não pode a gente não pode mostrar o que a gente quer mostrar a gente não pode mostrar a nossa vida na roça a gente não pode mostrar a nossa vida por de tudo isso o youtube acaba né complicando a gente mas eu vou mostrar aqui para vocês eu acho que isso aqui não vai dar problema não a nossa porta a gente parecia que estava magra parecia que estava né eu vou matar ela porque eu vou bater nossa porta porque é ela tá boa de carne né e a intenção era que ela não desse tanta banha assim porque eu gosto de uma carninha mais enxuta quando não com muita banha né amor mas mesmo assim ela tem bastante bastante não parecia depois que a gente começou a limpar ela e a mãe falou que a porta estava magra né também quase que eu não abati a porca achando que a porca não ia tá boa né você a mãe falou que tá magra eu não vou bater a porta vou bater só o porquinho porque agora vocês imagina o porquinho como que vai estar gente meu vai dar é só é banha aquele porquinho né cadê cadê ela vamos comer um pedacinho de fígado assado ai essa fumaça tá completando ali e aí a gente tá fazendo aqui pessoal um vídeo rápido mesmo só para postar aqui em nosso canal agora é como falei para não ficar sem vídeos é hoje porque eu vou descer lá e vou voltar hoje provavelmente à noite né e aí não vai dar tempo de eu postar outros vídeos enquanto eu vou trabalhando aqui aí a gente vai postando o vídeo aqui no nosso canal beleza vai ter mais vídeos lá no canal vida na roça família cordeiro com a minha esposa minha filha né aqueles que estão agora quase que tomando conta aí do canal vida na roça família cordeiro e a gente vai ficar aqui só com se tiver cidade pessoal só com né amor falei hoje já falei com o pessoal o que o vida na roça ó que maravilha né gente muito bom isso aqui não tem preço não tem preço lá em cima da mesa lá amigo e pena que a gente não saca muito tempo né para fazer um vídeo bem bem da hora né porque é corrida gente para a gente limpar o bicho ainda levar lá embaixo são 10 quilômetros até na fazenda 10 quase 10 mais uns 4 até na na vila vai dar uns 14 quilômetros para ir 14 para voltar então hoje a gente tem que andar aí uns 28 quilômetros pessoal para levar o milho porco porque aqui na no sítio a gente só tem a geladeira né e geladeira muito pequeno e a gente está batendo eles para vir no gasto né o milho tá muito caro e a nossa roça vai demorar para produzir né então se a gente ficar comprando milho e engordando por cada vez mais aí acaba a gente perdendo a carne e vira só banha né e a nossa intenção é carne né né amor ó minha mãe tá aqui ó ó minha mãe ainda ajudou pela a porta ali tudo limpar todo mundo aí trabalhando as crianças até a clarice ele tava filmando fazendo vídeo ali pela manhã e aí está virado no youtube gente ó a água tá ali brincando na barraca escondida e a gente tá aí pessoal na vida estamos na vida aí pessoal beleza vamos finalizar por aqui acompanhe os próximos vídeos que vai estar bem bacana gente beleza né amor eu só concorda minha esposa está em um ritmo de amostra hoje olha lá cavalo crioulo cavalo crioulo e a gente não tem como agradar todos então a gente não deixa eles ver o abate do porco né porque é pode é bom para eles ser raiz né para muitos é bom para outros é não é bom então a gente não tem como agradar todos então a gente não deixa eles ver o abate mas isso seria bom para eles crescer já sabendo como que abate um pouco né como que é a lida a gente não deixa a pequena ver né agora os outros estão na idade já que já pode ver eu nasci já vendo minha mãe meu pai matar porco e isso nunca me prejudicou em nada e acredito que também a criança que ver um abate de um pouco também não vai prejudicar não tem nada né minha mãe ali minha mãe abatia porco antes antigamente hoje não quer mais saber de bater porco não tem coragem e a porta a gente foi eu que abati hoje a porta aí foi eu que fiz o abate da porta a gente a porta não foi eu que cuidei não foi eu que criei ela né com cuidado então quando eu vim para o sítio aqui no final do ano a porta já era adulta e já estava quase de cria né então não tem aquele né aquele como é que fala né mas é isso aí gente vamos finalizando por aqui vamos postar esse vídeo aí vamos ver que hora que entrei no nosso canal aí beleza o pessoal tem perguntado do Jean pessoal o Jean tá aí né o Jean tá aí ó né não tem como a gente mostrar o Jean em todos os vídeos pessoal porque senão eu fazer vídeo chamar o Jean porque eu da hora para sair no vídeo daí não tem como né pessoal não tem jeito então a gente tá aqui com o Jean não é para ficar fazendo vídeo com o Jean é para a gente ter uma pessoa para nos ajudar né e só vai só vai aparecer o Jean nos vídeos quando ele tiver nos ajudando em uma atividade que a gente estiver gravando entendeu por isso que o Jean não aparece em todos os vídeos beleza valeu valeu gente abraço